Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sabrina Sato e eu estarei aqui nas próximas semanas no canal da Grande Gente pra conversar com vocês sobre a maternidade. Ó, antes disso vamos curtir aí, tá bom? Comenta, se inscreve no canal também, vamos ativar os sininhos das notificações aí, tá bom? Pra ficar por dentro de tudo que acontece. Olha, primeiro eu quero conversar com vocês sobre a minha volta ao trabalho. Como eu lidei com tudo isso, né? E principalmente na época do carnaval, né? Se eu fiquei com sentimento de culpa e se eu pensei em parar por mais tempo. Gente, na verdade, não é fácil voltar ao trabalho, não foi fácil. Foi mais difícil do que eu imaginava. A vontade que a gente tem é só de ficar com a bebê. E durante 20 dias, nos meus primeiros 20 dias, naquela fase muito tensa, assim, do puerpério mesmo, eu queria só ficar com a minha filha, amamentando, cuidando dela, e ficar no meu quarto, na minha casa. Eu não saí de casa nos primeiros 20 dias. Eu comecei a pensar em trabalho, com 25 dias, assim, eu comecei a pensar em trabalho. O que foi muito cedo. Mas eu resolvi voltar, porque eu me inspiro em muitas mulheres. E muitas mulheres que trabalham muito, e muitas mulheres que conseguem conciliar tudo. Eu falei, a minha filha quer me ver feliz, a minha filha quer que eu seja um exemplo, né? Tem que ser um exemplo pra ela. Então eu acho que eu tenho que passar tudo, o que eu tô sentindo, a gente passa, acaba passando pra nossa filha e pros nossos filhos. E eu falei, eu vou seguir meu coração. Eu falei, eu tenho que conseguir conciliar a Sabrina mulher com a Sabrina mãe. E eu fui buscando isso de uma forma muito natural. Tentando entender todos esses meus sentimentos. E sem perder nenhum momento da Zoe, assim. Então eu voltava, assim, eu voltei muito aos poucos. Eu comecei voltando pros ensaios de carnaval. Aí quando eu fui pro Rio, pro desfile, eu levei a Zoe comigo. Então eram algumas horas. Então nos primeiros meses, eu me distanciava da Zoe algumas horas. Alguns momentos que eu ficava longe dela. Mas, assim, acompanhando pela câmera. Acompanhando, assim, pedindo pra minha mãe me ajudar também, muito. A rede de apoio foi fundamental nesse momento. Nesse momento de separação, assim, pelo trabalho. Eu acho que não tem uma mãe que não sinta culpa, né? Nós nos sentimos culpadas por tudo, assim. Por qualquer motivo. Se a criança tá com uma cólica, a gente se sente culpada. Se a criança tá... Mas, assim, gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi virar mãe. E eu não imaginava que eu tivesse tão preparada, tão pronta pra isso. E foi uma sintonia tão forte, uma coisa tão forte que a gente teve o Iazoe. Desde o início. E eu não sei se foi sorte minha, de principiante, sorte da primeira filha. Ou, então, a Zoe e da personalidade dela também. Mas ela é uma bebê muito boazinha. Ela foi uma... Ela não teve cólica. Ela não... Eu não tive problemas nenhum, assim, com ela, sabe? Nesse início. Ela não era uma bebê que chorava, que reclamava. Então, a gente ficava grudada o dia inteiro. E eu sempre seguindo, assim, o apoio da minha mãe, o conselho de amigas, de todo mundo. Do Duda. E também estudando muito. Eu estudei muito durante a gestação. Me preparei muito pra esse momento. E continuei estudando, assim, nos momentos que ela dormia. Ou aproveitava pra dormir também. Mas não foi fácil voltar ao trabalho. Mas eu faria tudo da mesma forma. Eu fui... Eu fui me preparando, assim, sabe? Eu fui aos poucos. Não foi nem nada brusco pra... Pra eu não sentir muito. E nem ela. Mas é claro que a gente sente. Mas, assim, o conselho que eu deixo pra todas as mulheres que precisam voltar pro trabalho é se inspirar. Procurar na internet mesmo histórias de mulheres que você possa se inspirar. Por exemplo, no meu caso, eu virei um dia pra Hortência e falei, Hortência, eu vou ter que voltar logo, assim, que a Zule nascer. Eu não posso ficar longe. Eu tenho que voltar. Eu tenho muitos compromissos. É responsabilidade que eu assumo. Compromissos com o Carnaval. Compromissos com... Que é um trabalho. É um compromisso que eu assumo com uma escola. Com marcas. Então, eu falei assim, também com a TV. Com todas as marcas que eu trabalho. Minhas campanhas. Ela falou, Sabrina, quando meu filho tava com dois meses, eu tava jogando nas Olimpíadas. Então, são mulheres como essa que inspiram a gente. E eu acho que o mais legal é nós, mulheres, darmos forças umas pras outras nesse momento. Cada uma com a sua história, cada uma do seu jeito, aprendendo uma com as outras e dar força uma pras outras. Não julgar. Não criticar. porque cada uma tem o seu trabalho, cada uma tem sua história, cada uma tem seu filho. E é tão importante a gente se respeitar, se unir nesse momento, porque a gente sabe que não é fácil pra ninguém. Eu espero que eu tenha ajudado vocês compartilhando aqui o meu depoimento, a minha história, tá? O meu momento volta ao trabalho, tá? Vamos curtir aí, comentar, compartilhar. E até a próxima, gente! Tchau, gente!